Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu V-log de dicas e sugestões para escritores e roteiristas iniciantes. Nesse décimo vídeo sobre arco de personagens, falarei sobre como criar um terceiro ponto de virada, ou third plot point, emocionante para o seu protagonista. O terceiro ponto de virada é a cena que faz a transição entre o segundo ato para o terceiro ato. O terceiro ponto de virada é o momento mais difícil para o personagem em seu arco narrativo. No final do segundo ato, que a gente viu em vídeos anteriores, o protagonista parece ter conseguido uma vitória. Com o que ele aprendeu, ele consegue afastar a mentira que ele acredita e começa a entender a verdade que ele precisa saber. Ele pode até ter uma vitória contra o seu antagonista ou contra as forças que o previnem de conseguir o que deseja. Porém, antes da história terminar, ele precisa realmente confrontar a mentira que ele acredita, e não apenas ignorá-la na crença de que ela já foi superada. E o terceiro ponto de virada é esse momento, onde, depois de uma vitória ilusória, o protagonista cai na real e precisa, ao passar por uma situação difícil, onde tudo parece estar perdido, superar verdadeiramente a mentira em que acredita. Ele não pode mais evadir, ele não pode mais fingir que acredita na verdade, que começa a vislumbrar. Ele tem que confrontar a mentira, destruí-la ou será destruído por ela. Se ele for destruído pela mentira que acredita, o seu arco de personagem é um arco negativo, como no clássico exemplo do Walter White da série Breaking Bad. A força que o protagonista reuniu na segunda parte do segundo ato permitiu que ele enfrentasse o seu antagonista. Porém, o terceiro ato de virada mostra que o antagonista ainda tinha outros recursos ignorados pelo protagonista. Esse reverso na narrativa pode ser feito por uma virada de trama, uma revelação ou uma catástrofe, que irá expor todas as fraquezas do protagonista, mostrando que ele ainda não conseguiu superar a mentira que ele acredita. Pode ser até uma nova informação que muda todo o contexto da narrativa e deixa o protagonista tão atônito que ele não consegue mais resistir às forças antagonistas. Assim, ao criar um terceiro ponto de virada, Pense em um momento onde os objetivos principais do protagonista dentro da trama correm o risco de não serem realizados. O terceiro ponto de virada, através de uma catástrofe na trama, deve forçar o protagonista a escolher entre a coisa que ele deseja, que é baseada na mentira que ele acredita, e a coisa que ele precisa, que é baseada na verdade que ele precisa conhecer para superar a mentira. Essa escolha tem que ser bem difícil para o personagem, e, seja o que for que ele escolha, ele irá perder algo vital para a sua identidade. Ele pode escolher a verdade, por exemplo, e perder o seu sonho, cair na real. Ele pode escolher o que deseja e ficar preso na mentira que ele acredita para o resto da vida. Esse é o arco negativo. Outro exemplo clássico de um personagem que escolhe a mentira é o Saul Goodman, ou Jimmy McGill, um protagonista de um arco de personagem negativo da fabulosa série Better Call Saul, do Netflix, que é uma prequela da série Breaking Bad, que eu recomendo, muito boa série. Jimmy, ao longo da série, é sempre jogado em situações onde ele deve escolher entre o que deseja, ou seja, vencer casos, ou ser reconhecido como um advogado usando métodos ilegais, que é baseado na mentira que ele acredita, de que a única coisa que ele sabe fazer é enganar nos outros. E entre o que ele precisa, que é descobrir que ele poderia se tornar um advogado honesto, como seu irmão, o que é baseado na verdade, que ele precisa descobrir, de que ele tem a possibilidade de ser uma pessoa melhor, inclusive com várias cenas, mostrando que ele tem empatia e tem um lado sensível. O interessante é que, de temporada em temporada, ele sempre acaba, apesar de experimentar momentos com a verdade, escolhendo sempre a mentira, que o transformará no advogado mutreteiro Saul Goodman, do Breaking Bad. O importante é mostrar para o leitor ou o espectador, esse momento que o personagem tem total compreensão da escolha que deve fazer. O terceiro ponto de virada só fica completo quando o protagonista entende o que ganhará ao escolher uma ou outra opção, e o que irá perder ao escolher uma ou outra opção. O quão mais difícil você tornar essa decisão, quanto mais o seu protagonista sofrer para decidir o que fazer, melhor será para a sua narrativa, mais você envolve o leitor. Assim, como o seu protagonista sentir no seu coração irá se partir em dois, o protagonista faz a sua escolha. Em um arco positivo, ele escolhe a mentira e rejeita a verdade. Ele não aceita mais viver sobre a falsa crença que acreditava no começo da narrativa. Ele aceita a verdade e faz o que acredita ser a coisa mais certa, mesmo perdendo a coisa que ele deseja. E pode se surpreender ao receber a coisa que ele precisava. Essa escolha tem que se realizar em uma ação. Não é só uma decisão mental. Essa decisão precisa ser traduzida em ações, em cenas, que irão fazer com que o protagonista passe por uma transformação. O seu antigo eu morre e o novo eu surge. para o terceiro e o ato final. Suas convicções são tão fortes agora que depois de uma decisão que se solidifica em um novo caminho. Metaforicamente, o terceiro ponto de virada é uma representação do seu protagonista morrendo para o seu antigo eu. Apesar dele ainda experimentar dúvidas ao longo do terceiro ato, ele está, nesse momento, no terceiro ponto de virada, tão comprometido com a verdade que ele está disposto até a morrer, metaforicamente, na maioria dos casos, em seu nome, ou até mesmo literalmente. Por isso, em muitos roteiros de filmes e séries, o terceiro ponto de virada apresenta uma cena que contém uma morte, seja ela simbólica ou verdadeira. Vamos ver um exemplo no terceiro ponto de virada de Star Wars, Assim que Luke e seus companheiros voltam para a Millennium Falcon, que é a falsa vitória que encerra o segundo ato do Star Wars, o Luke vê Obi-Wan duelando com Darth Vader. E Obi-Wan permite que Vader o destrua, ou seja, você tem uma morte aí, é a morte literal. A Millennium Falcon escapa, esse é o terceiro ponto de virada, mas é imediatamente atacada por caças TIE, TIE Fighters. E essa é uma cena crítica, é um momento difícil para o arco do Luke, que passa bem rápido, mas o filme capitaliza bem, em termos dramáticos, com uma cena mostrando o Luke sofrendo visivelmente e dizendo, eu simplesmente não consigo acreditar que ele se foi. Então ali ele perde o guia. A partir desse momento, sedimenta-se em Luke a convicção de dar a própria vida para a Aliança Rebelde, superando a mentira que ele acreditava, de que ele era apenas um jovem fazendeiro de Tatooine, que não ia fazer efeito nenhum, e fazendo ele aceitar a verdade, de que ele tem o potencial para se tornar um guerreiro, rebelde, e até mesmo um Jedi. O importante ao usar essa cena de morte, que pode ser simbólica, como o protagonista, por exemplo, perdendo o emprego, se separando de quem ele ama, perdendo o status social, etc., é que a cena seja integrada e orgânica dentro da narrativa. Então vamos ver outros exemplos de ponto de virada. Em Toy Story, o terceiro ponto de virada começa quando Cid amarra um catatônico Buzz Lightyear a um foguete que ele planeja acender na manhã seguinte. Com a ameaça da morte de Buzz, uma morte simbólica, morte aqui literal também, né? E com a mudança de casa em mente de Andy, o que aumenta a urgência da cena, o Woody entra no momento mais difícil do seu arco de personagem, o Cowboy Woody. Ele deve encarar os fatos não apenas sobre sua situação física atual, mas também sobre suas relações com Andy e com o Buzz Lightyear. E assim, ele rejeita a mentira que ele acreditava de que devia ser o brinquedo mais importante do Andy e aceita a verdade de que o Andy tem direito de gostar do brinquedo que quiser de que ele e o Buzz junto com os demais brinquedos são todos importantes para o Andy. Ao fazer essa escolha, ele inconscientemente encoraja o Buzz a reagir de volta. Vamos ver agora em Matrix. No Matrix, o terceiro ponto de virada começa quando Morpheus é torturado pelos agentes. Eventualmente, ele revelará a localização de Zion, o último refúgio humano no mundo real. A tripulação sobrevivente da nave Nebuchadnezzar percebe que ele tem que matar Morpheus para salvar o resto da humanidade. O Neo, ainda se recusando a acreditar que ele é o único, decide se sacrificar com Morpheus. Neo e Trinity voltam para Matrix e lutam para resgatar Morpheus, enquanto o agente Smith revela a Morpheus que ele quer escapar da Matrix, porque odeia estar preso nela com os seres humanos imundos. Ao longo do caminho, Neo realiza proezas inéditas, desafiando a realidade e que mostra que ele pode realmente ser o escolhido, o um, depois de tudo, The One. Eles recuperam Morpheus, resgatam Morpheus e todos saem, exceto Neo, que fica à mercê do agente Smith. E parece aqui que o seu destino está selado. Então, esse é o terceiro ponto de virada. A morte simbólica acontece quando Morpheus revela o local de Zion. Depois disso, tudo muda e leva Neo ao ponto mais difícil do seu arco de personagem. Então, vamos ver algumas perguntas para criar um terceiro ponto de virada sensacional. Primeiro, qual é o evento mais terrível ou a revelação que transformará o sucesso parcial do seu personagem no final do segundo ato na maior de todas as suas derrotas dentro da narrativa? Dois, como essa derrota foi causada pela recusa do protagonista de rejeitar completamente a mentira que acredita? Três, como essa derrota forçará o seu personagem a enfrentar as verdadeiras ramificações de sua mentira? Quatro, como essa derrota irá oferecer ao personagem um caminho claro em direção à coisa que ele deseja? Cinco, se ele toma esse caminho, como isso irá forçá-lo a rejeitar a coisa que ele precisa? Seis, como será o dilema entre a coisa que o protagonista precisa e a coisa que o protagonista deseja? Sete, o que ele irá escolher? Oito, como você pode representar de maneira literal ou simbólica a morte nessa cena? Representando de modo a reforçar a morte do antigo eu do protagonista que era baseado na mentira que ele acreditava? nesse ponto eu espero que você já possa ver como os pontos de virada o primeiro ponto de virada o ponto médio e o que seria o segundo e o terceiro ponto de virada manobram a trajetória do arco do seu protagonista o primeiro ponto de virada para a gente relembrar o primeiro ponto de virada lançou seu protagonista de seu mundo inicial para o mundo das aventuras forçando-o a reagir o ponto médio arrancou o protagonista de suas reações e o guiou para tomar ações efetivas porém apesar de começar a agir o protagonista ainda não aprendeu a lição ele ainda não largou completamente a mentira que ele acredita ele ainda acha que possui várias opções apesar de apenas uma ser a correta a opção de aceitar a verdade que irá superar a mentira que ele acredita e o terceiro ponto de virada é também o momento onde o protagonista é forçado a realmente confrontar e superar a mentira em que acredita ou se ele não conseguir fazer isso ele não supera e entra no arco negativo isso prepara para seguir em frente honesto consigo mesmo e consciente de sua situação dramática e isso levará ao nosso próximo vídeo que é o terceiro ato e ao clímax que serão os temas dos nossos próximos vídeos e é isso aí por hoje pessoal muito obrigado pela atenção se você gostou do vídeo se inscreva no canal Newton Nitro para dicas semanais de escritores dicas de RPG e resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais além de sessões gravadas de RPG no Nitro Sessions convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito o Nitro Dungeon que é o meu blog de RPG e me siga no Instagram Newton Nitro para dicas diárias de escrita também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos de diversos estágios coloco minhas observações impressões e sugestões para reescritas e edições basta entrar em contato para fazer um orçamento preços acessíveis para quem estiver interessado também eu trabalho com aulas de inglês por Skype aulas particulares personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis e visite e conheça e se inscreva aqui no YouTube no meu canal Melhor e Seu Inglês que é o meu canal do YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 900 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguarde o meu romance Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião a Era da Desolação da editora Redbox Legião a Era da Desolação que também consta com os meus escritos né é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve e vamos escrever pessoal porque escrever é doido demais até o próximo Nitro Dicas muito obrigado e vamos ver